Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai tomar no cu piolho Guerreiro joga pra caralho Golaço, caralho Eu filmei, porra Quando o Gabriel filme é gol General, porra Ele falou, ele falou, porra Sejam justos Vai tomar no cu Eu filmei, porra Eu filmei, porra